Boa tarde a todos e todas. Em homenagem à luta e às conquistas das mulheres, a coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados da Secretaria Municipal de Educação promove todos os anos o Março Mulher, um mês repleto de ações que propõe a reflexão acerca do protagonismo feminino, a igualdade de gênero e a representatividade da mulher. A Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais da Coordenadoria dos Céus atua com o objetivo de articular com outros setores da Secretaria, outras secretarias e instituições parceiras, políticas públicas integradas, com vistas à melhoria da aprendizagem relacionadas à educação e direitos humanos, democracia participativa, promoção da saúde, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da cultura da paz e não violência. É nesse contexto que lançamos o projeto Sou Adolescente e Agora, para conversarmos com os estudantes da rede municipal de ensino, abordando diferentes temáticas. Nesse primeiro encontro, teremos uma conversa com o doutor Benito, com os jovens e estudantes gremistas da rede, presentes nessa plateia virtual, onde conversarão sobre o primeiro tema proposto, os direitos sexuais femininos na adolescência, a desconstrução do senso comum e os mitos. Doutor Benito, a plateia é toda sua. Nossa, então, muito, 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 muito obrigado. Deixa eu fazer só uma correção aqui. Correção não, é um pensamento. Ô, Giovana, você é real ou você é virtual aqui? Giovana, você é real ou é virtual? Raiane, você é real ou virtual? Eu sou real, né? Real. Nós somos uma plateia real. Adolescentes reais, adolescentes que estão comigo agora nessa tarde. Se você está vendo essa gravação depois, eles são de verdade, eles estão comigo. Nós vamos bater um papo com vocês, para vocês, mas nós seremos, nós, eu e esses adolescentes que estão participando da gravação, os protagonistas aí dessa tarde, para que a gente possa conversar nesse mês de março. E vocês escolheram o mês de março, não é é por um motivo óbvio, porque é neste mês de março que a gente comemora o dia das lutas e dos perrengues e das vitórias que as mulheres têm ou tiveram nos últimos, nos últimos, nos últimos anos. E esse encontro, e por isso que me chamaram, esse encontro seria um encontro para a gente discutir um assunto que talvez seja um assunto meio pedra no sapato, sabe? Tem muita gente que não gosta de falar, tem muita gente que finge que não existe, tem muita gente que finge que esse é um assunto menor, menos importante, mas talvez seja um dos assuntos mais importantes que regem a nossa vida. Pode ser que não apareçam ainda de forma muito importante para você, que está ainda com seus 12, 13, 14 anos, mas com certeza absoluta, cada vez mais esses assuntos vão aparecer na sua vida. Eu já vou dizer quais são. Deixa eu só me reapresentar novamente para vocês, e agora formalmente, meu nome é Benito, eu sou Benito, sou médico de adolescentes, eu sou um ebiatra, quem nunca ouviu falar da Hebe, Hebe, se você procurar no Google, é a deusa da juventude, por isso que o médico ebiatra tem um nome que vem da deusa da juventude na mitologia. Isso é para quem gosta de mitologia. Se você não gosta de mitologia, você me chama de Benito, você me chama de pediatra de adolescentes, você me chama de médico de adolescentes. A ideia é a gente bater um papo de um assunto bem amplo chamado sexualidade. Sexualidade é um assunto que não é necessariamente, e não é exclusivamente sexo, não é exclusivamente transa, embora esse assunto também esteja incluído, mas sexualidade é toda essa energia que nasce com a gente do primeiro dia de vida até o nosso último dia de vida e se apresenta na maneira como a gente conversa, se veste, se relaciona, fala, se posiciona no mundo. Nós somos uma expressão da nossa sexualidade. Se você está com a franja penteada para a esquerda ou para a direita, se você está com o fone de ouvido mais bonitão, brilhoso, se você está com óculos com um detalhezinho amarelinho, se você está com um olhar assim que você escolheu, que é o melhor olhar para você sair na câmera, você escolheu tudo isso? Ou você está usando tudo isso? Porque você está expressando a tua sexualidade. Se você tingir um pedaço do teu cabelo de uma cor bonita, diferente, se você escolher uma máscara mais transada para usar nessa pandemia, com uma bandeirinha, se você está com uma maquiagem, não importa, você está expressando a tua sexualidade. Então esse assunto faz parte da nossa vida. A gente poderia falar um monte de coisas sobre esse assunto, mas o pessoal pediu para que eu conversasse com vocês no mês da mulher, particularmente sobre alguns problemas, sobre algumas questões que têm chamado a atenção para a gente em saúde dos adolescentes, na saúde das adolescentes, que diz respeito um pouco também à saúde sexual, à saúde reprodutiva. Pô, Brito, agora você está falando de outra coisa. Eu falei até agora que essa energia mais ampla que está em torno da gente chama sexualidade. Mas agora eu vou dedicar esta tarde, esta fala com vocês, para falar de dois temas que são a saúde sexual e a saúde reprodutiva dos adolescentes. Imagino que vários de vocês ainda não estejam de verdade envolvidos com isso, mas é natural, e será natural que uma hora ou outra isso vai variar de acordo com cada um. Tem gente que isso vai acontecer mais rápido, tem gente que vai acontecer mais devagar, tem gente que isso vai acontecer só quando acabar a adolescência, tem vezes que isso vai acontecer antes de começar, já durante a adolescência. Não tem certo, não tem errado, não tem gabarito, não tem resposta correta. Todo mundo vai, em algum momento, expressar um pouco essa questão de afetos diferentes, vão ser tocados por afetos, tocados por novos relacionamentos, que vocês já têm. As amizades são um exemplo de expressão também da nossa sexualidade. Mas a gente vai falar de um tema que nos chama muito a atenção hoje, que também é a gravidez na adolescência. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que ficaram grávidas antes da hora. Antes da hora, por quê, Benito? Qual que é a hora de ter filho? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer para vocês a hora de ter filho? O que eu digo para vocês, eu acho que existem horas que não são legais. Tem horas que não é legal ter filho. Tem horas que o filho vem para atrapalhar o andamento que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que ter filho aos 13, 14, 15, 16, 17, hoje, no mundo que a gente vive, eu acho cedo. Eu acho não. Todo mundo acaba dizendo isso porque você ainda está envolvido com as suas atividades de estudo, está envolvido com as suas atividades de, sei lá, o que você vai fazer na tua vida, com o seu projeto de vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema. O Brasil, turma, o Brasil ainda é um dos países que tem mais gravidez na adolescência. Eu vou repetir. Vocês devem ter ouvido falar, isso é importante, eu vou abrir o jogo para vocês, meninos. Vocês têm direito a conhecer as informações corretas. Vocês devem ter ouvido falar nesse mês que passou, que foi o mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês que nós dedicamos a gravidez na adolescência. A gente estuda, a gente discute gravidez na adolescência. E várias pessoas, personalidades, vieram na televisão e fizeram depoimentos e fizeram entrevistas dizendo que o número de gravidez na adolescência está diminuindo no Brasil. Várias pessoas falaram isso no Brasil, em São Paulo, em vários estados. Então, eu vou repetir. O número de gravidez na adolescência está diminuindo. Então, nesse momento, a Raiane está feliz. Ela fala, nossa, Benito, que boa notícia. A gravidez na adolescência está diminuindo no Brasil. Só que eu não tenho uma boa, boa notícia para te dar. Eu preciso te falar que a queda da gravidez na adolescência do Brasil é pequena. Ela é a menor do mundo. Tem muitos lugares do mundo onde está diminuindo muito mais a gravidez na adolescência. O Brasil ainda precisa fazer muita coisa. Nós precisamos ainda, juntos, nós e vocês, pensarmos e fazermos muita coisa para de verdade enfrentar essa questão da gravidez. Eu não vou falar de doenças, porque doenças vocês não veem. Quem vê doenças sou eu quando estou no meu consultório. E aí eu vou atender um menino, uma menina que se contaminou com um vírus, da AIDS, por exemplo, ou se contaminou com uma bactéria que causa sífilis. Mas isso aí vocês não conseguem enxergar, a não ser que vocês andassem com o microscópio embaixo do braço. Mas ninguém anda com o microscópio embaixo do braço. Então, eu vou falar de gravidez, porque gravidez é uma coisa que você olha para o lado e você deve encontrar no teu bairro. Você deve encontrar na tua escola, talvez. Você deve encontrar na tua paróquia, onde você faz o seu grupo de igreja, não interessa qual seja. Ou você deve encontrar isso andando na rua, no supermercado. A gente ainda tem muita gravidez de adolescentes no Brasil. E eu vou repetir, o número está diminuindo, mas está diminuindo muito pouco. Precisamos pensar, precisamos, com a ajuda de vocês, porque vocês são as pessoas diretamente envolvidas, pensar em caminhos para isso. E aí, uma primeira perguntinha que eu queria ouvir a opinião de vocês e perguntar para vocês se a gente está certo ou não está certo em fazer essa gravação com vocês, me parece que até agora outras gravações já aconteceram, outras reuniões já aconteceram e nesse mês só chamaram as meninas. Mas na aula, mas na apresentação sobre gravidez, que é essa que nós vamos fazer com vocês, e falar com vocês, chamaram meninas e chamaram meninos. Você concorda com isso, Rayane? Ou não? Concordo. Por que, Rayane? Por que o Miguel está na sala? Por que o Nicolas está na sala? Por que o Igor está na sala, Rayane? Porque eu acho que o assunto de gravidez é tanto para o homem, quanto para a mulher. Você precisa a mulher e o homem. Isso é tranquilo para você, Rayane. Por que na sociedade, de forma geral, parece que esse assunto só cai no colo da mulher, né, Rayane? Por quê? Porque costuma cair as consequências para o colo da mulher, né? Como a mulher que engravida e não o homem acaba caindo todo o peso para ela. Eu acho que nem é a mulher que engravida, acho que engravida o homem também, né, Rayane? Mas ainda é verdade, parece que esse assunto ainda está só no colo da menina. Então, seja muito bem-vindo, Miguel. Seja muito bem-vindo, Igor, Nicolas, vocês fazem parte dessa conversa também. De alguma maneira, né? Vocês já são grandinhos e vocês sabem que, para nascer um bebê, tem que ter um encontro. Tem que acontecer um encontro. E o encontro de um menino com uma menina, pelo menos no método tradicional. Temos outros métodos hoje mais modernos, mas ainda o método tradicional é uma transa. Uma transa entre um homem e uma mulher. Então, não tem só metade de uma criança. Tem uma criança inteira que é menino e menina. Então, sejam bem-vindos, meninos. Essa é uma atividade excepcionalmente importante também para vocês. E por isso que os meninos estão aqui já para deixar explicado para todo mundo. Nessa hora que eu estou falando, começando a falar de gravidez na adolescência, alguém deve estar pensando aí. Eu acho até que é a Tiara, que é a nossa moça que está fazendo a linguagem Libras. Ela está pensando com as mãos e ela está pensando assim, Benito, gravidez é um assunto super complicado de falar com essa molecada. Porque gravidez depende de um monte de coisa. Gravidez tem acontecido por vários motivos. Mas nós temos um papel para conversar com vocês. Nós temos um papel nesse processo. E, portanto, eu queria conversar com vocês daquela parte que diz respeito a mim, enquanto médico, e diz respeito a vocês enquanto adolescente. Só para você entender. Gravidez diz respeito à educação. Gravidez diz respeito ao esporte. Gravidez diz respeito à diversão. Gravidez diz respeito ao trabalho. Eu sei que vocês são novos ainda, mas já atendi muitas meninas e meninas que falaram assim, olha, se eu não tenho perspectiva de trabalho, se eu não tenho perspectiva de vida, se eu não tenho perspectiva de felicidade, o que me resta é ficar grávida. Pelo menos cuidando de um bebê eu me sinto feliz. Pelo menos eu cuidando de um bebê eu me sinto realizado, já que na minha vida eu vejo uma série de barreiras. E ela não está errada em pensar assim. O menino também não está errado em pensar assim. A gente sabe que a gente tem alguns perrengues para resolver na vida, e o que a gente precisa tentar é enfrentar e resolver esses perrengues. Então, o fenômeno gravidez não tem a ver só vamos se proteger e pronto. Não é isso. A gente é meio empurrado, às vezes, a um mundo sem muita perspectiva, a gente é meio empurrado ao fenômeno da gravidez. Mas vamos conversar aqui nessa tarde daquilo que diz respeito a vocês, adolescentes, a mim, que sou um médico de adolescentes, que quero bater um papo com você sobre esse assunto. Eu costumo dizer que para a gente começar a falar de gravidez e adolescência e dos direitos que a menina e o menino têm de exercer a sua sexualidade protegida, de exercer a sua sexualidade de forma consciente, eu preciso primeiro que vocês entendam, assumam e compreendam de verdade todo o processo de transformação que está acontecendo com vocês. Vocês não têm dúvida, todo mundo que está na sala tem 12, 13, 14 anos, que quando vocês olham para trás, vocês estão vendo meninos e meninas totalmente diferentes de vocês. Vocês eram crianças. As coisas mudaram agora. Alguma coisa no seu cérebro está começando a funcionar de forma diferente e essa coisa no seu cérebro que está funcionando de forma diferente já faz um, dois ou três anos está liberando uma série de hormônios que está fazendo o seu corpo transformar. Eu não sei se vocês ficam muito na frente do espelho, imagino que sim. Geralmente os adolescentes ficam muito na frente do espelho, eles se olham, eles se observam, eles viram de lado, viram de frente, viram de costas, vê o tamanho do peito, vê o tamanho do pinto, vê o tamanho da barba, vê se está forte, vê se tem um pezão grande, vê o seu chulé, vê as coisas todas que estão modificando e quando vocês olham para trás, vocês estão percebendo, estou diferente, não sou mais aquele corpinho de criança. Por isso que eu estou fazendo essa atividade com vocês de 12, 13, 14, 15 anos. Não me interessa falar neste momento com a molecadinha de 7, 8, 9 anos, não tem nada a ver, é um outro tipo de conversa. Então o que está acontecendo com vocês? Alguns isso está acontecendo, e outros isso já aconteceu. Por exemplo, quando eu olho o Miguel, eu estou olhando o Miguel, eu estou vendo que o Miguel ainda está em puberdade, ainda está em transformação. Mas, por exemplo, quando eu olho, como é que chama essa menina que está do lado do Miguel? Como é que se chama? Abre o microfone. Ah, não ouvi. De novo. Gabriela. 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 Então, vocês estão vendo na tela o Miguel e a Gabriela. O Miguel já começou a puberdade, com certeza absoluta, está passando por um processo de transformação, mas você sabe, só de olhar a tela, que o Miguel não está com a altura final, o Miguel não está com a forma final do corpo, o Miguel não tem um corpo de adulto ainda. Não dá para dizer que o Miguel terminou a puberdade. Mas quando a gente já olha para a Gabriela, a Gabriela já tem um corpo bem mais feminino. A Gabriela já cresceu na altura, já está com os contornos e com as formas de mulher. Com a Gabriela já está mais adiantada na puberdade. Então, primeira coisa, turminha, vamos sempre lembrar esse conceito. O que é a puberdade? Puberdade é esse processo de transformação que aconteceu com você, que tem acontecido com você, e que vai fazer de forma universal, isso é importante falar para vocês, todo mundo passa por isso. Quer queira, quer não, todo mundo vai sair de um corpinho de criança e vai chegar no corpo de adulto. Esse fenômeno é universal. E ele é rápido, que é uma outra coisa que às vezes se ficam chateados. O corpo sofre rápidas transformações. Para você ter uma ideia, hoje, uma puberdade tem durado três anos, na média. Três anos. Ou seja, em três anos, você sai do corpinho de criança e você chega nesse corpão de adulto que você tem. É rápido, né? Se a gente pensar, é uma transformação que vem sem pedir licença, vem invadir. E às vezes a gente se sente invadido mesmo. Não sei se vocês conhecem amigas de vocês, ou amigos, que às vezes ficam até com vergonha. É peito crescendo rápido, é bunda crescendo rápido, é pinto crescendo, é pelo crescendo. Ou seja, às vezes dá até um pouco de vergonha mostrar, falar, até se olhar. Tanto é que imagino que vocês, nesse momento, devem ter até aquele comportamento assim de se trancar um pouco, não deixar mais mãe e pai entrar no banheiro na hora que vocês estão tomando banho. Na hora de se trocar, vocês dão uma fechadinha. Porque é tudo muito novo. Nem vocês se acostumaram ainda com as transformações que estão acontecendo. Mas elas vão acontecer. Só para vocês lembrarem, e vocês já estão até um pouquinho mais adiantados do que isso, a primeira transformação que acontece na menina é o peito. O aparecimento do peito é o sinal inicial de puberdade. Você já brincou alguma vez, Rayane, daquela brincadeira de dominó, que você põe uma pecinha do lado da outra, aí você derruba a primeira e vai caindo tudo. Já brincou alguma vez disso, Rayane? Ou já viu? Já. Já viu, né? Já, agora é verdade. Puberdade é isso, Rayane. É como se eu derrubasse a primeira pecinha, e aí vai caindo um monte de pecinha na sequência, que são essas transformações todas que estão acontecendo. Até a última peça cair. Qual é a primeira peça que cai na menina? O peito aparecer. E no menino? Ah, e o menino tem um fenômeno que é super escondido. Já vou até falar para os meninos da sala, porque os meninos ficam muito preocupados com o pênis, com o crescimento do pênis, mas a primeira coisa que acontece é o crescimento do testículo, é o crescimento da bolinha do saco, um fenômeno que ninguém liga. Quem é que liga? Quem é de vocês? Não precisa nem falar. Mas quem é que... Eu pergunto para você, Tiara. Tiara que vai me responder. Tiara, quem é que liga para tamanho de saco? Ninguém. Ninguém, né, Tiara? Ninguém. Você viu o que ela fez? Assim, ninguém. A expressão, ninguém. Ou seja, galera, o fenômeno do menino é escondido, mas ele aconteceu. Ele aconteceu do mesmo jeito. Então, peito na menina, testículo no menino, sinal de que a puberdade começou. E aí, vai acontecendo um monte de modificação. Tu vai crescendo, vai fazendo estirão, vai ganhando mais músculo, vai ganhando mais contorno. E uma das últimas coisas que acontece na menina é a menstruação. E uma das últimas coisas que acontece no menino é quando ele engrossa a voz. A mudança da voz do menino é uma das últimas coisas que acontecem na puberdade. O... Como é que ele chama? Você que está de boné preto, meu amigo, você é o Nicolas, né, Nicolas? Sim. Nicolas, fala para mim assim. A voz muda. Só fala isso. Sim, a voz muda, sim. Então, pela voz do Nicolas, eu já vi que ele também está no final da puberdade. Então, ele e a Gabriela são exemplos para a gente de meninos e meninas que as transformações já estão acontecendo. Nicolas, abaixa a máscara rapidinho. Você tem um migodão já aí ou não tem ainda? Ainda não, né, Nicolas? Mas daqui a pouco vai aparecer um para você raspar. Até cresce, mas... Eu rasgo um nosso migodão. Até cresce, mas... Até cresce e você tira, né, Nicolas? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, isso é puberdade, é transformação. Sabe por que eu estou falando disso? Ah, Benito, mas o tema não é sexualidade? O tema não é direitos sexuais e reprodutivos? A gente só pode falar em direito sexual e reprodutivo. A gente só pode falar em enfrentar a gravidez. E agora eu falo também com os professores que estão me ouvindo. Agora eu também falo com os educadores que estão me ouvindo. Se a gente conversar seriamente com essa molecada sobre as transformações do corpo. Porque às vezes a gente deixa eles na roubada. Às vezes a gente deixa eles na roubada. Eles estão passando por essa série de transformações. Muitas vezes não tem orientação nenhuma do que está acontecendo, por que está acontecendo, qual é a ordem que está acontecendo. A gente só vira para eles e fala toma cuidado, hein? Porque agora você menstruou, pode engravidar. Só fala isso, como se isso fosse simples ouvir. Como se a Gabi não ficasse confusa de uma pessoa. Mal ela entendeu a transformação, o povo já está achando que ela vai transar e engravidar. Né, Gabi? Mal ela entendeu as modificações do corpo, alguém já vira para ela e fala cuidado que agora pode engravidar. Então que a gente tome um pouquinho de cuidado também quando a gente avalia a puberdade. Dediquem tempo para pensar, para estudar, para refletir sobre as transformações do corpo que estão acontecendo nesse momento na vida de vocês. Só com vocês entendendo essas modificações, vocês vão ficando mais dono do corpo. E quando a gente é mais dono do corpo, dono no seguinte sentido, além de mandar no meu próprio corpo, eu sei como ele funciona. Eu sei o que tem acontecido comigo. Eu sei sobre as minhas transformações. Com certeza você vai cuidar muito mais dessa máquina que você tem, porque tu tem uma máquina aí. Você não pode esquecer. Quando você for tomar banho, tirar tua roupa e se olhar no espelho, você olha seus músculos, olha sua barriga, olha sua perna, olha o seu pinto, claro, olha o seu peito, olha a sua vulva. E você vai olhar que isso tudo é um equipamento, é uma máquina, que funciona de uma maneira muito legal. O organismo foi desenhado de uma maneira muito legal. Mas a gente precisa conversar com ele sobre isso. Então a primeira coisa que eu precisava falar nessa tarde com vocês é sobre as transformações da puberdade. Quais são as primeiras, como que elas acontecem, e que elas têm uma duração de três, quatro anos no máximo, até o teu corpo virar um corpo adulto. Eu vou falar mais duas coisinhas, depois eu vou abrir para já começar a ouvir um pouco as perguntas de vocês, considerações e comentários de vocês. Bom, aí a Júlia deve estar pensando assim, bom, você falou de corpo, mas e de cabeça? Como que é a nossa evolução de cabeça? São duas coisas diferentes. Uma coisa é seu corpo se modificar, seu corpo se transformar, e a outra coisa é o seu jeito de pensar que deve estar mudando. Com certeza absoluta, o seu jeito de pensar está mudando. Você já não curte muito mais coisa de criança, você já não curte mais aquele teu brinquedo que você curtia, deve estar guardado, empoeirado. Você já quer conversar de alguns temas, de alguns assuntos, que já não são mais assuntos de criança. Você já começa a sentir algumas coisas diferentes do seu jeito de pensar. você começa a ter mais, você começa a dizer assim, olha, esse amigo eu gosto mais, dessa amiga eu gosto mais, ela é mais parceira minha do que os outros, ele é mais parceiro meu que os outros. Então vocês fazem relações de amizade muito diferentes de criança. Criança, na hora H, ele vira de costas e larga o melhor amigo. Adolescente, não. Dá a mão, né, Gabriela? Gabriela, você tem uma melhor amiga, Gabriela? Tem uma melhor amiga? Você não tem? Mais ou menos? Você tem uma melhor amiga, Júlia? Júlia, tem uma melhor amiga, Júlia? Tem, né? Você não faz tudo por ela? Você não confia plenamente nela? Tem. Então, a gente tem uma mudança de pensamento com as amizades, a gente tem um certo afastamento dos pais, isso não é problema, isso é uma característica do adolescente. Uma hora ele começa a falar assim, pai, me deixa um pouco mais sozinho, mãe, mãe, me deixa um pouco mais sozinha de eu pensar um pouco na minha vida, eu pensar um pouco no que vai acontecer, eu pensar um pouco no que está acontecendo comigo. Não sei se já aconteceu essa cena de a tua mãe te levar em algum lugar, uma festa, por exemplo, talvez não tenha ainda que vocês são novinhos, e aí você chega para a sua mãe e fala assim, mãe, não me deixa na porta, não, me deixa aqui na esquina que eu vou sozinha, porque é meio um mico, sabe? É meio um mico você dar um beijo na frente de todo mundo, é meio um mico você ficar na minha frente assim, nessa festa, sabe? Veja, isso não é problema nenhum, as mães ficam muito tristes quando acontece isso, as mães ficam chateadas porque estão perdendo vocês, que vocês estão virando adolescentes, adultos, mas isso é habitual, isso é comum de acontecer, não há problema nenhum disso, não é que você odeia seu pai, odeia sua mãe, odeia a tua família, odeia as pessoas adultas, não, é que você está buscando uma identidade com os seus amigos, e você não está nem buscando uma identidade com os seus amigos, você está vendo como a gente é diferente, quando você está com os seus melhores amigos, você fica com eles para ver os perrengues que cada um passa, algumas coisas são comuns, todo mundo passa a mesma coisa, e algumas coisas são diferentes, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de passar a adolescência, então não há nada de errado você ter o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, então um certo afastamento, afastamento da sua família, você está buscando uma identidade, essa é uma outra coisa legal para falar para vocês, eu não sei se vocês percebem que às vezes vocês estão experimentando roupa, como se estivesse experimentando roupa, até decidir a roupa que você vai sair na tua vida, imagina a hora de você escolher a roupa para você vir hoje para a escola, tem gente que pôs uma camiseta, tirou, pôs outra, falou, ah, não está legal, é a mesma coisa na nossa vida, a gente vai experimentando jeitos de ser, até a gente achar qual vai ser o nosso jeito da nossa vida, por exemplo, a Rayane, vocês conhecem, não sei se vocês conhecem a Rayane, a Rayane já foi pagodeira o ano passado, no ano retrasado ela foi funkeira, e agora ela está curtindo sertanejo, não é verdade, Rayane? Quem olha a Rayane e fala, você é louca, menina, você não decidiu na tua vida o que você quer? Você não decidiu ainda o que você gosta? E ela vai falar, sei lá, em 2018 eu gostava de tal coisa, em 2019 tal coisa, agora eu já curto tal coisa, às vezes aquela camiseta que você ama, tem uma hora que você não aguenta mais aquela camiseta, aquele boné, às vezes uma coisa que você gostava, você passa a não gostar mais, você passa a trocar, por quê? Porque você está experimentando, e essa é uma outra característica de um adolescente, ele está experimentando, e não há problema nenhum experimentar, você só vai conhecer o mundo se você experimentar, você só vai conhecer os cômodos da tua casa se você abrir a portinha e dar uma espiada lá dentro, concorda comigo? Se você não der uma espiada lá dentro, você não vai saber o que está rolando, então não há nada demais também nesse comportamento mais explorador que vocês têm, não tem nada de errado esse comportamento desbravador que vocês têm. Só que agora, então, vamos juntar as coisas. Ah, outra coisa, não sei se vocês percebem, o relógio de um adolescente é um relógio maluco, é um relógio maluco. Não sei se vocês já tiveram, já foram em algum show, ou já viram alguma reportagem de um show, tem adolescente que chega duas semanas antes do show e fica acampado na porta porque ele acha que não vai dar tempo entrar. Olha que loucura. Ele acha que não vai conseguir ingresso. Então, ele chega duas, três semanas antes do show. Em compensação, às vezes tem uma prova de matemática amanhã de manhã, amanhã, sete e meia da manhã, o moleque chega em casa, liga para o amigo, vai jogar videogame, aí vai na rua jogar bola, e a mãe começa a gritar com ele, filho, pelo amor de Deus, vai estudar, a prova é amanhã, oito horas, está chegando. E o moleque fala, calma, calma, vai dar tempo. Então, olha que coisa maluca, para algumas coisas, parece que vai dar tempo demais. Para outras coisas, tem que resolver já, porque se não, vou perder, vou perder, a minha chance é agora. Então, entende, pessoal, isso não é maldade, isso é uma característica do cérebro de um adolescente, o relógio é um relógio diferente, o relógio é um relógio que não é o mesmo relógio que eu uso, o relógio que o seu professor usa. Então, agora, vamos juntar tudo, um corpo que rapidamente se transforma, acabamos de falar, uma identidade que você não tem meio ao certo ainda, cada hora está de um jeito, e nesse cada hora está de um jeito, turminha, a gente tem uma certa influência, a gente é um pouco influenciável, não tem como negar, toda vez que eu falo isso, os adolescentes ficam bravos e falam, eu não sou influenciável, eu sigo só a minha cabeça, eu não ligo, porque o meu melhor amigo diz, isso não é totalmente verdade. Nesse momento, o Nicolas tem esse boné preto, porque ele fica estiloso, ele fica bonitão, ele escolheu esse boné preto, mas ele também tem amigos que usam um boné preto, não tem, Nicolas? Você não encontrou nunca alguém que também te deu essa ideia, fala, usa um bonézinho que fica legal? Fica. Se a Gabriela tem essa mechinha colorida, bem bonita, esse vermelho aí, meio laranja, é legal, ela está linda, está maravilhosa, mas também ela viu isso, e ela foi contaminada com uma outra amiga que falou, faz, Gabi, isso é legal, faz, tu vai ficar gata, vai ficar bonita, vai ficar interessante, olha que legal, então não tem como negar que a gente é um pouco influenciável, então vamos juntar esse pacote de coisa, e eu vou te mostrar onde eu quero chegar, nós temos um corpo que está transformando super rápido, nós temos uma cabeça um pouco influenciável, e toda hora uma mudança de jeito que a gente não sabe, nem a gente sabe o jeito que a gente vai ser ainda, a gente tem um certo afastamento dos pais, porque a gente acha que pai não tem nada para ensinar nesse momento, mãe não tem o que ensinar, e a gente está super próximo aos amigos que têm essa influência para a gente, um relógio meio maluco, um relógio que depois que a gente faz, a gente pensa no que faz, desculpa falar isso para vocês, mas de vez em quando acontecem cagadas na nossa vida, não sei como é que agora Libras vai traduzir cagadas, eu quero ver como é que é cagada a tradução, isso é isso, cagadas, muito bem, gostei disso, então de vez em quando acontecem cagadas, a gente faz coisas e depois fala caraca, por que eu fiz isso? É aí que você vai pensar depois de ter feito, então você vai juntar tudo isso e vai acontecer o desenvolvimento da sexualidade em você, porque esta é uma energia que eu já falei que é universal, todo mundo vai expressar, alguns antes, alguns depois, eu não estou dizendo que todo mundo vai beijar com 12, com 13, com 14, com 15, tem gente com 12, com 13, com 14 que é BV, tem gente com 15 que é BV, tem gente com 18 que é BV, não importa, mas uma hora essa energia vai começar a dominar e acompanhar a gente, é nesse momento que a gente vem conversar com vocês de como vocês se cuidam, e não é só cuidar na parte de transa não, claro que eu vou falar de transa, porque se o assunto também é gravidez, eu tenho que falar um pouquinho dos mitos sobre isso, mas eu fico pensando como é que vocês, quando começam a se relacionar com as pessoas, e aqui independe se você gosta de menino, gosta de menina, gosta dos dois, não gosta de ninguém, como você vai pensar a sua adolescência quando a sexualidade começar a florar dentro de você? Como é que você vai se respeitar, como é que você vai lembrar todas essas características que eu te falei e tomar cuidado para elas não te sabotarem, para elas não colocarem você em risco? Quer ver um exemplo prático? Às vezes fica mais fácil eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da transa. Todos vocês sabem que existe um jeito de você ficar grávida, é um pênis entrar dentro de uma vagina. E a melhor maneira de se evitar isso, existem várias maneiras de se evitar isso, é você encapar o pênis, promover uma barreira ali para que não aconteça transmissão de nenhum fluido, de nenhuma secreção entre o menino e a menina, e se a menina estiver usando algum outro método de proteção, melhor ainda, ela vai ficar duplamente protegida. Só que nessa hora do reloginho maluco, daquela empolgação de ser influenciada pelos amigos, de ser influenciada pela turma, pode ser e tem acontecido hoje, metade dos moleques têm usado camisinha na primeira vez e metade não têm usado. Eu vou repetir. Se você é um professor e está me escutando, você deve ter ficado assustado. Este é o número que nós temos hoje. É a realidade. Metade dos meninos têm transado com camisinha e metade não. Isso é assustador. Não é, Gabriela, você que é mais velha, não é assustador? Meninos que não ligam para a proteção, meninos que estão... Eu estou falando de meninos porque eu estou falando da camisinha masculina. depois a gente pode conversar sobre pilas, sobre os outros métodos que as meninas utilizam. Metade não usa. Isso é assustador. Isso é assustador. Então, de novo, pessoal, eu vou sempre voltar nessa discussão com vocês. A gente está discutindo com vocês de um assunto que é natural, que é normal, que é universal. Você vai avançar cada vez mais e caminhar para cada vez mais dentro da adolescência. Cada vez mais a sua sexualidade, você vai compreendê-la. Compreender qual é o teu estilo, compreender qual é o teu jeito, compreender de quem teu coração gosta, compreender quem você gosta de beijar, compreender depois quem você vai gostar de transar. Isso tudo é muito legal e hoje a gente entende isso como direito. Isso é um direito fundamental. Assim como você tem direito à vida, tem direito à escola, tem direito à saúde, você tem direito a ter ao exercício responsável da sexualidade. Isso significa o quê? Você tem direito de escolher com quem você quer transar e quando. Com quem e quando. Isso também é importante, você tem direito a escolher quando. E me parece que às vezes você se sente impressionados a transar quando vocês não querem. Isso é muito importante. Nós temos uma pesquisa no Brasil mostrando que quase 20% dos adolescentes são forçados a transar quando eles não querem. Pensem nisso. Tomara que vocês não estejam nesses 20%. Posso te contar uma história? Aconteceu com um paciente meu essa semana no meu consultório. Eu não vou falar o nome dele para respeitar o sigilo dele, mas eu quero ouvir a opinião da Bruna Letícia. Pode ser, Bruna? Você me dá opinião sobre esse caso? Era um menino de 15 anos de idade, ele é mais velho que vocês, 15 para 16, e chegou no momento da consulta eu virei para ele e perguntei assim, ô cidadão, falei o nome dele, você já teve tua primeira vez, já teve teu primeiro relacionamento, já teve a tua primeira transa? Aí ele falou, não Benito, eu não tive ainda, eu não escolhi meu momento, eu não escolhi a pessoa certa ainda, eu ainda tenho umas dúvidas, eu ainda tenho uns grilos, eu ainda tenho umas preocupações e eu resolvi ainda, não, ainda não. Tá bom, legal, ele decidiu, ele tá escolhendo, né? Aí eu fui fazendo a consulta, fazendo a consulta, no final, na hora de ir embora, na hora do menino levantar do consultório, o Bruninha, ele falou assim, Benito, sabe aquela hora que você perguntou se eu já transei ou não? Eu não transei, mas eu vou falar uma coisa pra você, eu vou acabar transando com a primeira pessoa que me dê mole, a primeira pessoa que facilitar, aí eu vou transar. eu falei, por que, cara, você acabou de falar pra mim que você não decidiu o teu momento ainda, que você ainda tem uma série de dúvidas, ele falou assim, Benito, você não tem ideia de como é difícil ficar virgem com 16 anos, você não tem ideia de como eu sou pressionado, você não tem ideia de que quando eu converso com os meus amigos, todos eles falam, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá e transa, aí eu fiquei pensando, Bruna, eu queria ver a sua opinião, se esse menino transar, eu acho que ele vai transar pra ter assunto pra conversar, né, Bruna? Porque não é que ele quer, ele quer ter assunto pra conversar. Bruna, é difícil vocês seguirem seus próprios pensamentos sem serem pressionados pela galera, Bruna? Pra mim não, porque eu acho que eu tenho que saber o que eu quero, sabe? que uma pessoa não pode me forçar a fazer o que eu não quero só pra eu poder conversar com ela sobre isso. Bruna, mas você acha, por exemplo, Bruna, daqui a um tempinho, se todas as suas amigas, todas elas já estiverem namorando, umas ficando, umas com os crushes, outros só peguetes, e você é a única que ainda não escolheu ainda, não quis ainda ficar com ninguém, você acha que você ficaria só porque todo mundo tá ficando, mas você ia ser a única a ficar sozinha, Bruna? Eu ficaria, porque pra mim não ia fazer a diferença, sabe? É, assim, eu não sei como explicar. Gabriela, e você, Gabriela? Todas as suas amigas ficando, isso, você mesmo, Gabi, do cabelo, cor de fogo, você, todas as suas amigas ficando, você ficaria por pressão? Não. Mas acontece isso? Você acha que acontece? Esquece você agora, Gabi, olha pros seus colegas todos, olha pra escola, você acha que existe uma certa pressão pra isso? Beija, 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 tem? Tem, tem, eu não ando muito com menino, então é principalmente com os meninos, então é mais dos meninos mesmo. Os meninos. Você já viu essa história, ô Nicolás? Beija, beija, já viu isso? E o Rayane, de novo, beija, beija, o que você pensa disso? Isso não é uma violência, Rayane? Você pegar uma pessoa que não tá nem aí pra beijar e falar, e aí, já beijou? E aí, vamos beijar, e aí, beijou? O que você pensa disso, Rayane? É, bom, eu acho que tem que ficar com uma pessoa quando você se sentir preparado, não por pressão dos outros, tipo, em ter amizades desse nível, desse tipo, que pressiona, só por status, e tipo, não ter amigos, eu prefiro não ter, eu acho que tem que ficar com uma pessoa quando se sentir preparada. Legal, e o contrário agora, Rayane, vou aproveitar que você tá me respondendo isso, e o contrário, um amigo seu, uma amiga sua, que com 13, 14 anos, começa a transar, o que você pensa disso? Tá cedo, era a hora pra ele, tá cedo, ele que escolheu, temos mais é que respeitar e ajudar, o que você pensa de uma menina de 14, 15, que começa a ter suas atividades, não tô nem falando de beijar ainda, até agora tá falando de beijar, agora tô falando de transar, por exemplo, o que você pensa? Tipo assim, se já aconteceu o ato, eu acho que o que tem que fazer é avisar o que pode acontecer, tipo, das doenças que pode acontecer, tipo, o que tem que ir no ginecologista, os dois, fazer exame, agora se não, eu acho muito cedo, essa idade pra ter relação sexual, eu acho muito cedo, só que se acontecer, eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é, tipo, agora ir atrás pra não dar problema. Você deixaria de ser amiga de uma amiga sua que transasse com 14, 15 anos, o Rayane? Você deixaria de ser amiga? Não, eu não deixaria. Ah, eu acho que eu vou deixar de ser amiga dela, deixaria? Eu não deixaria, eu ia leertar só do que pode acontecer com ela. Então a gente tá chegando a uma conclusão aqui, Rayane, direito sexual, eu vou repetir, é poder escolher quando, quando e como vai transar, quando e com um e com quem vai transar, se vai transar com um amigo, com uma amiga, com um menino, com uma menina, com nenhum dos dois, isso é a primeira face do direito. Então eu quero falar pra, sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem gente que diz pra você que direito é só não transar e tem uns que falam que direito é só transar. Direito é as duas coisas. Direito é pra algumas pessoas que se sentem preparadas, que estão achando que estão preparadas e que tem apoio, tem confiança, tem acompanhamento, não importa que nome que a gente dê pra isso, sentem que chegou a hora e direito também é respeitar se a Gabi chegar com 25 anos e falar eu não transei ainda e eu não decidi ainda. Mas também é respeitar se a Gabi transasse com 13. Entende isso, Gabi? Tô brincando com a Gabi, mas porque vocês entendem o que eu quero te dizer. Então direito sexual, primeira questão é essa, respeitar quem e quando vocês escolheram. Mas tem mais coisa que é direito sexual. Direito sexual e reprodutivo é você decidir se você quer ter filho ou não e a hora que você quiser ter filho. E aqui é uma coisa que parece que as pessoas esquecem, né? Primeiro tem gente que nem vai ter filho. Alguém de vocês aqui já pensa assim, tipo, eu já decidi, nem filho eu quero ter? Alguém de vocês? Ou tá cedo ainda pensar nisso. Mas também é direito você escolher não ter filhos. Como também você pode falar, ah, Benito, eu quero ter sete filhos. Tá meio fora de moda ter sete filhos, vocês devem estar percebendo, né? Isso era uma geração antiga que tinha isso. Hoje tem várias pessoas que transam e não tem filhos. Então, direito sexual também é poder escolher a que horas você quer engravidar. Só que isso não é só questão de escolha. Aí vem um pouco a nossa parte. Aí vem um pouco a parte dos seus professores. A gente precisa te oferecer a informação pra que você tome essa decisão. Né? A gente, ó, deixa eu dar um exemplo que fica bem legal pros professores entenderem. Eu sei que tem alguns professores assistindo essa aula. Direito sexual e reprodutivo dessa molecada, turma, não é professor e médico. Eu vou me solidarizar com vocês, tá? Professores são vocês que estão assistindo essa aula e eu que represento os médicos. A gente não pode ser garçom pra essa molecada. Sabe o que é garçom? Garçom é aquele que vai lá, bota o cardápio e fala assim, agora vocês escolhem. Agora se vira. Né? Não é assim quando você vai no restaurante e o garçom dá o cardápio e você escolhe. Você escolhe. Tá na hora de você, professor e eu, médico, a gente ser mais do que garçom pra eles. A gente tem que ser metri. Não sei se vocês já perceberam no restaurante o que o metri faz. O metri, ele já dá dica. O metri fala assim, olha, se eu fosse você, eu ia hoje comer esse peixinho que tá mais gostoso que essa carne. Se eu fosse você, Gabi, eu pedia esse sanduíche aqui que sai mais. Ele é mais famoso na casa. Entendem isso? Isso é um puxão de orelha que eu faço pra nós, da saúde, e pra vocês também da educação. Às vezes a gente percebe algumas atividades que a gente faz com essa meninada onde a gente só mostra um monte de coisa e não bate um papo com eles assim, olha, eu não vou mostrar, tem coisa que eu nem vou mostrar pra vocês, eu já vou mostrar aquilo que é o legal pra vocês, aquilo que funciona mais, aquilo que é mais efetivo. É quando eu falo em métodos anticoncepcionais, tem métodos que nós hoje em dia abandonamos. A gente nem fala mais pra vocês, ou não deveria nem falar, porque a gente tem que ser mais métrico do que garçom. Você entendeu, Raiane, o que eu tô te dizendo, Raiane? Às vezes a gente é garçom, tipo, deixa na mão da Raiane, coitada, há 14 anos, como é que ela vai decidir se é melhor colocar um DIU, se é melhor colocar um implante, ou se é melhor tomar uma pílula? Ah, se vira, Raiane, procura no Google. Não, não. Quem orienta essa meninada tem que começar a falar, olha, Raiane, vou te dar uma dica. Hoje as coisas que funcionam melhor são os métodos de duração longa, são aqueles que a menina coloca e fica há bastante tempo, por exemplo, o DIU, por exemplo, o implante. Isso é o que hoje, modernamente, a gente usa pras meninas que não querem engravidar. Então a gente acaba ajudando um pouco essas meninas no processo de decisão. Então, de novo, direito sexual é poder escolher quando, como, aonde e com quem a gente vai transar. Direito sexual é poder ter acesso à informação de que realmente funciona, qual é a melhor estratégia. Quer ver uma coisa aqui? Não sei se vocês já ouviram, mas se vocês não ouviram, está começando a hora de você saber e ouvir. quando você usa a camisinha, só camisinha, para impedir uma gravidez, você tem uma ideia? Ao longo do ano, a camisinha falha em 18% dos casais. Então, se você e seu paquere, seu namorado ou um casalzinho, 100 casalzinhos, escolhe usar camisinha para não engravidar, no final do ano, 18 vão ficar grávidos, ou seja, falha para caramba. Quando você escolhe tomar uma pílula 100 casalzinhos e a menina está tomando pílula durante um ano, no final do ano, na prática, quase 9, quase 9 engravidam. Então, é melhor que a camisinha, mas ainda é um número alto, 9%. 9% é um número alto, vocês já aprenderam, vocês já aprenderam, já aprenderam porcentagem, não aprendeu, Júlia? Aprendeu, não aprendeu? Já aprendeu, Nicolas, porcentagem? Com. Aprendeu, né? Então, 9% é alto. Agora, olha que legal, quando você usa a camisinha e a pílula ao mesmo tempo, aí a chance de falha cai para 1%. Então, quando a gente fala de camisinha, não é só para falar de doença, camisinha para facilitar, para melhorar a proteção para a gravidez. E eu vou repetir isso direto para vocês, porque camisinha está em crise. Conversem com os amigos de vocês, camisinhas estão em crise. Ah, Benito, vamos falar coisa prática para essa molecada de 13, 14, 15 anos. Coisas práticas para vocês com 13, 14, 15 anos. Já vai vendo uma camisinha, já vai pondo uma camisinha um dia para você saber o que é a sensação de colocar uma camisinha. Já escolhe o tamanho da camisinha. Você sabia que tem três tamanhos de camisinha por aí? E se você for num posto de saúde, um posto público, um posto do SUS, tem dois tamanhos. Tem o tamanho TIM, que eu nem acho que eu devia chamar TIM, porque parece que é só adolescente que tem que usar. Tem o tamanho de 49 e o tamanho de 52 milímetros, para vocês terem uma ideia. Então, é legal que o menino, você não sabe... Ô, Igor. Igor, abre o microfone. Fala oi para mim. Igor. Fala oi. Oi. Igor, você sabe o tamanho da sua camiseta que você usa quando você vai em uma loja? Sei. Você sabe o tamanho do seu sapato quando você vai comprar um sapato? Sim. Você sabe o tamanho da sua cueca quando você vai comprar uma cueca? Sim. Então, Igor, e todos os amigos do Igor, e todos os meninos que o Igor conhecer na vida, experimentem qual é o tamanho da camisinha de vocês. É legal ao longo da vida vocês saberem isso. eu estou te dando uma informação, isso é, e agora eu falo com os professores, isso verdadeiramente é direito sexual. É oferecer a informação para eles e uma informação prática, uma informação que eles utilizem no dia a dia. De novo, eu vou repetir. Agora eu vou abrir um pouco, um pouco, quero ouvir vocês. Escolher o local, escolher a pessoa, escolher o momento de você exercer a sua sexualidade. segundo, ter acesso à informação adequada, não de um garçom, mas de um métri, de alguém que o ajude nesse processo, ajude nesse processo de decisão. Porque, se a gente pensar bem, se a gente pensar bem, essa decisão de vivenciar a sexualidade, vamos colocar assim, beijar a primeira vez, pegação na primeira vez, transa na primeira vez, é complicada, não é, Mariana? Mariana, lembra daquela coisa assim, vontade, medo, vontade, medo. Um lado teu falando vai, vai, vai ser bom, vai ser gostoso. O outro lado dizendo ai que medo, ai que medo, ai que medo. O outro dizendo vai ser legal, o outro dizendo ai que medo. Não dá uma confusão na cabeça, Mariana? Sim, eu acho que tem muito isso que foi falado aqui, porque eu me sento impressionado para fazer as coisas para amigos, colegas, só por conta da nossa idade ou porque todos já fizeram e o outro não. Como é que você ajuda uma amiga sua que está com vontade e está com medo? Ela tem vontade e ela tem medo. E ela vira para você e fala, Mari, você é minha melhor amiga. Você é a única pessoa que eu confio, Mari. Como é que a gente decide vontade, medo, vontade, medo, vontade, medo. O que você fala para uma amiga dessas? Eu acho que assim, eu aconselharia ela a ir com uma pessoa para fazer um beijado, qualquer outra coisa, uma pessoa que ela confia, uma pessoa que ela conhece, uma pessoa que ela tenha confiança, porque eu acho que aí deixa um pouco mais da vontade para as coisas, sabe? Porque eu acho que for só pela pressão assim, talvez não seja tão bom quanto pode ser. Raiane, como é que você ajuda uma amiga tua que está com vontade, medo, vontade, medo, vontade, medo? Eu acho que eu falaria a mesma coisa que a Mariana, que era para uma pessoa que ela se sinta confortável, que ela confie, para ela, antes de ter qualquer relação, ela procurar um médico para se prevenir. Nádia, como é que você ajuda uma amiga tua que está com vontade, medo, vontade, medo, vontade, medo? Bem, como você falou, ela tem que se sentir confortável, quando ela tiver coragem, vai. Legal, legal. Ô, Miguel, como é que você ajuda um amigo teu que está com vontade, medo, vontade, medo, vontade, medo? Eu diria assim, como se você quiser, você vai, se você não quiser, tenta ou fica perto e espera. Para até uma próxima pessoa te fizer feliz, você tem que ir atrás. Legal, Miguel. Bruna, como é que você ajuda uma amiga sua, Bruna? Vontade, medo, vontade, medo. Para mim, é bem, a menina falou, ela tem que ter confiança numa pessoa, ela tem que sentir a vontade com a pessoa para ela conseguir se sentir bem aqui. Legal. Eu acho que também direito sexual é a gente respeitar e oferecer um espaço. Eu não estou dizendo que quem vai ajudar nessa decisão é médico. A Renna até falou, tem que procurar um médico, eu não sei nem se médico é a pessoa que vai te ajudar a resolver vontade e medo. Às vezes vai ser o seu amigo, às vezes vai ser o seu professor, às vezes vai ser o, sei lá, a pessoa da sua igreja, às vezes vai ser sua mãe, às vezes vai ser uma madrinha, não sei se necessariamente é um médico. O médico talvez te dá algumas informações mais técnicas, assim, o que funciona mais, o que funciona menos, uma prescrição, às vezes, alguma coisa para se proteger. mas a decisão vontade e medo, o mais legal é a gente discutir que exista espaço para você falar, espaço para você perguntar, espaço para você conversar. Tem um trabalho que eu estava lendo hoje, hoje, que eu estava dando uma aula de manhã, é um trabalho, eu vou contar para vocês e quero ouvir a opinião de vocês, é um trabalho que contou, os caras gravaram as consultas de pediatras nos Estados Unidos quando atendiam gente que nem vocês, 12, 13, 14, 15 anos. Esse era o trabalho, eles colocavam um gravadorzinho e gravavam a consulta. Depois, o pesquisador ia lá e via quanto tempo da consulta o médico pediatra, a médica pediatra, falava com a menina, com o menino, que tem a idade de vocês, viu, é tudo a idade de vocês, 12, 13, 14 anos, falava de sexualidade, qualquer coisa, falava de namoro, falava de beijo, falava de, contracepção, falava de gravidez, falava de proteção, qualquer coisa, falava de homossexualidade, não importa, qualquer assunto que tinha a ver com sexualidade, que são esses que eu estou conversando com vocês nessa tarde. Sabe qual foi o resultado do trabalho? 30% dos médicos, 33%, um terço, falava a zero segundo, zero, nada, nada, Rayane. 30% dos médicos, outro terço, falava de um, a 35 segundos, 35 segundos é nada, não é verdade, Rayane? 35 segundos é nada, já passou, e só um terço dos profissionais dos Estados Unidos, o trabalho não é aqui no Brasil, falavam, conversavam com adolescentes sobre isso. E agora eu queria ouvir vocês, e agora eu preciso ouvir vocês, e se isso está ficando gravado e outros vão assistir, talvez a informação mais importante que eu queria dividir com vocês, ou eu gostaria que vocês dividissem comigo, e dividissem com seus amigos, dividissem com as pessoas que são seus amigos, é, e a pergunta vai ser direta, e quero que todo mundo me responda na sala, eu vou pondo ordem aqui, vocês se sentem escutados? Vocês têm hoje um espaço que quando vocês queiram falar sobre isso, queiram colocar suas ideias, queiram colocar a sua vontade e medo, vontade e medo, vontade e medo, ou se não é isso ainda, queiram tirar dúvidas, dúvidas sobre o que funciona e o que não funciona, dúvidas se é normal você ficar curiosa e procurar coisa na internet, dúvidas se é normal você se tocar, é um outro assunto que às vezes é polêmico, a gente nem está usando mais a palavra masturbação, porque ficou tão zoada essa palavra, tão pesada, parece que todo mundo tem grilos de falar a palavra masturbação, a gente fala hoje uma palavrinha bem mais legal chamada auto-excitação, você vai estimulando o seu próprio corpo para entender o que é que, onde está cada coisa, como é que funciona o teu corpo, a minha pergunta é, e eu quero ver vocês, tem espaços que te escutam ou você ainda sente falta de pessoas e espaços que te escutam? Eu queria começar com a Bruna, Bruninha, Bruna Letícia, tem espaço hoje que escuta essa molecada que está na tela aqui comigo ou ainda falta coisa? Quero ouvir um pouco você. Eu acho que tem espaço. A pessoa, ela tem que ter uma, para ela, se ela quiser conversar com alguém, ela precisa de alguém, ela confia, uma pessoa que confia, eu, por exemplo, converso com a minha mãe, sempre converso com ela sobre essas coisas. Aí, eu tenho muita confiança nela, também confia em mim, então a gente conversa sobre isso, sempre, praticamente, sabe? É uma coisa normal que a gente conversa. Eu tiro minhas dúvidas, ela me ajuda também. Legal. O Rayane, tem espaços que escutam vocês? Sim, sim, na maior parte, na maior parte das vezes, costuma-se conversar sobre esses assuntos com pessoas que não sejam os pais, como amigo, mas eu acho que os papéis familiares é muito importante na questão desse assunto, tipo, para alertar, porque os pais não costumam sempre alertar, por isso, eu acho fundamental também a escola, às vezes, alertar, mas sim, agora tem bem mais espaço. Igor, tem espaço, Igor, para vocês falarem desses grilos, dessas dúvidas, dessas perguntas, dessas vivências, desses medos, às vezes dá um cagaço, às vezes dá medo, às vezes dá medo esse assunto, porque já falei, corpo transformado, sensações novas que às vezes a gente não conhece muito na gente, né, medo, medo mesmo, a gente vê notícia de HIV, notícia de gravidez, dá medo, medo, né, Igor, tem lugar que houve isso ou ainda falta lugar, você acha que deveria ter muito mais lugar? Abre o mic, acho que não abriu o microfone. O Igor não conseguiu resolver, se não, vem Júlia. Júlia, enquanto o Igor está pensando ali, resolvendo o problema técnico, Julinha, tem espaço, Júlia, ou tem pouco espaço? Eu acho que tem pouco espaço, sim. Tira a máscara, Júlia, porque aí eu ouço melhor você falar, tira um pouquinho a máscara. Tem espaço ou não? Fala bem alto para a gente ouvir. Eu acho que não tem espaço. Não tem, Júlia? Não. Você foi a primeira discordante, hein? Júlia, porque todo mundo falou que tinha agora, então agora eu quero te ouvir, pode meter bronca. Mete bronca, Júlia! Eu gosto do adolescente que mete bronca mesmo, vamos lá. Eu acho que tem muita falta de eleição sexual em todos os lugares, ainda hoje. Desde os casos até a escola, porque eu acho que é muito importante essa história do adolescente sexual para todo mundo ficar bem atento e alerta às coisas que podem ou não podem, que deveriam ou não deveriam, que é bom ou que não é, que é certo ou errado. Então, assim, na minha casa, por exemplo, a gente ainda conversa sobre isso, mas assim, eu acho que é muito uma opção. Eu, por exemplo, não me sinto confortável o suficiente para conversar com meus pais sobre isso. Então, eu acho que sim, seria bem legal se a escola tivesse um ambiente, um espaço para isso. Juliá, ainda bem que você falou isso também, isso é um outro mito que as pessoas têm. E já que a gente está falando de direitos, eu quero falar isso para você, Juliá. Não há problema nenhum se sentir desconfortável, porque o assunto não é... A palavra desconfortável não é pejorativa. O assunto é intimidade, é um assunto que você, às vezes, tem liberdade para falar em casa, às vezes não tem. Você sabe disso, Juliá? Tem mãe e pai preparado para ouvir isso. E tem mãe e pai que cai duro quando ouve isso, não é verdade? Tem pai e mãe que você chega em casa e fala, beijei de língua, meu amigo. Ela vai falar, nossa, que legal. Tem mãe e pai que você chega em casa, fala, beijei de língua, meu amigo, a mãe morre. Não é? Não é assim, Juliá? Então, não há problema se sentir desconfortável. É intimidade. Juliá, você, quando sai do banheiro, você fala assim para a sua mãe, hoje eu fiz um cocô de 20 centímetros? Não. Não, né? Por quê? Porque isso é um assunto tão íntimo, é tão particular, é tão nosso, que não interessa a pessoa saber o tamanho do meu cocô. Todo mundo faz cocô aqui, concorda comigo? Nádia, você faz cocô também? Claro que faz. Mas ninguém precisa saber esses detalhes. Então, também, cuidado com essa ideia. Se sentir desconfortável, não tem nada de errado. Mas a pergunta que eu, de novo, quero trazer é tem espaços que te deixam confortável para falar sobre isso, mesmo que não seja a mãe? Porque a mãe, às vezes, não dá conta. A mãe, às vezes, não dá conta. E a Júlia apontou uma coisa interessante. Falta, né, Júlia? Você acha que falta? Que lugar poderia ser esse, Júlia? No mundo ideal. Você é a nova presidenta da República, você vai criar espaços para o adolescente ser ouvido. Onde você faria isso? Na escola. Na escola? Sim, é onde os alunos devem aprender. Fala bem baixinho, só eu e você. Ninguém está ouvindo. Júlia é lugar para falar de sexo, Júlia? A escola é lugar para falar de sexo? Sim. Sim? É mesmo? Você concorda, Raiane? Sim. Concorda? Você também concorda, ô Nicolas? Deixa eu ver a opinião. Nicolas, tira a máscara um pouquinho, porque a máscara abafa o som. Tira a máscara na hora de falar o microfone. Ô Nicolas, você primeiro pergunta para você, Nicolas. Você tem espaço para ser escutada? Você acha que você tem ou está faltando? Não, está faltando ainda. Está faltando ainda também? Sim. E aonde você criaria um? Na escola também. Na escola? Não é no McDonald's, não? É na escola? É. Na escola. Entendi. Vou pegar o Miguel. Miguelzinho. Você, já voltou o teu som aí, Miguel? Tem espaço que escuta você, Miguel, de 13 anos? Ou o pessoal aí não está nem ligando para as transformações que estão acontecendo com você? Aí não estou dizendo que a tua escola é ruim, pelo amor de Deus, hein, turma. Estou dizendo assim, você sente falta de espaço, Miguel? Não, acho que não. Não, acho que não. Porque se eu tenho amigos, eu posso falar para eles. Algumas coisas. Ah, sim. Verdade. É, Nádia, tem espaço que te ouve? Você acha que os espaços não te ouvem? Eu acho que sim, eles ouvem. Principalmente com os meus pais. Obrigado aí. Nádia, pode falar. Desculpa, Nádia. A gente cortou aí o barulho. Eu acho que sim. Às vezes tem espaço. Principalmente os meus pais. Meu pai, ele conversa às vezes sobre isso. Às vezes ele fica até um pouco desconfortável. Mas ele sempre me aleijou e sempre falou sobre isso. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, na minha leitura de direito, eu acho que inclui um pouco todas essas coisas que eu falei para vocês. É direito sexual e reprodutivo você conhecer as mudanças do seu corpo, conhecer por que acontece. É direito sexual e reprodutivo as pessoas te falarem a verdade, de serem fiéis à verdade, de contarem as coisas do jeito que realmente estão. Por exemplo, não adianta virar para vocês e falar assim, está diminuindo gravidez no Brasil. Eu preciso virar para vocês e falar o seguinte, nossa, temos muito o que resolver ainda. Temos muito mais a diminuir. Hoje, para você ter uma ideia, Mariana, cada mil meninas, adolescentes, da tua idade, cada mil meninas, no mundo, 40 ficam grávidas. No mundo. No Brasil, cada mil meninas, quase 70 ficam grávidas. É muito maior. Tem lugar do mundo que cada mil meninas, duas ficam grávidas. Três. Então, olha como nós temos que evoluir. Olha como nós temos que caminhar. Olha como nós temos que avançar nesse assunto. Tudo isso, para mim, está dentro dessa coisa do direito sexual, do direito reprodutivo. E que vocês dois têm papel. Ou seja, vocês meninos e vocês meninas de conversarem sobre isso. Para com essa ideia de que só a mulher vai discutir esse assunto. Esse assunto diz respeito aos dois. Isso é importante a gente o tempo inteiro destacar. Vocês têm um papel grande nessa discussão. discussão, certo? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês agora. O que vocês pensam? Dúvidas sobre esse assunto? Perguntas sobre mais ou menos um pouco isso que eu te falei. Para que a gente avance um pouquinho nessa reta final. Ouvindo um pouco vocês agora, sem ser pergunta diretamente minha. Mas dúvidas, pensamentos seus. Não precisa nem ser uma dúvida, um pensamento, uma ideia. Que você acha que você queria que teu amigo ouvisse. Porque veja, vou ser muito sincera, nós estamos gravando isso para teus colegas assistirem. O que você gostaria que teu colega, tua amiga, teu professor, ou um professor de uma outra pessoa com a tua idade ouvisse? Para que ele pudesse se conduzir melhor nesse assunto. Então, abre o microfone. Começa com você, Julinha. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fale alguma coisa sobre esse assunto para a gente. Até porque, Julinha, eu já passei da adolescência há um tempinho, né, Julinha? Você percebe que eu já passei um pouco, né? Eu vou ser ainda, meu amigo. É, passei um pouquinho só. Conta, Gabi. Eu acho que não tem nenhuma dúvida aí, é uma pergunta. Mas eu aconselho com meus amigos, antes de fazer qualquer coisa, procura saber mais sobre o assunto. Para sair dando tiro, assim, sabe? Fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, para dar errado. Então, assim, antes de fazer qualquer coisa, é uma pesquisada, uma conversa com algumas pessoas que já entendem o nosso assunto. Eu acho que isso é bem importante. Julinha, e você acha que dá para procurar essas respostas no Google? Então, olha, o Google é um meio, assim, o Google, a gente precisa tudo e aparece tudo, sim, mas não é 100% confiável, não. Então, eu acho que... Você já procurou questões, assim, específicas sobre corpo, transformações, puberdade, adolescência no Google, Julinha? Você já teve curiosidade? Já. E a resposta te satisfez ou a resposta te deixou, assim, frustrada? Eu não sei bem falar. Eu acho que é um pouco dos dois. Algumas questões, eu falei, ah, interessante, realmente, é verdade. Em outras, eu falei, tipo, coisas sem pé nem cabeça, né? Mas tudo bem. Entendi. Essa é uma coisa que eu falo muito e agora eu quero falar com você, professorzinho, educador que está me ouvindo, você é profissional de saúde também, se alguém estiver me ouvindo. Está na hora da gente rechear essas coisas com conteúdo um pouquinho mais honesto para essa meninada. Porque eles vão achar um monte de fake news, um monte de fake news, que vai deixar a molecada mais pirada ainda, né? Mais confusa ainda. Então, boa ideia, Júlia. Boa, boa. Bom toque que você colocou aí, ó. Eu gosto da ideia, vou procurar. Isso vale para tudo, né, Júlia? Até para geometria. Quando você aprender uma coisa na escola e não entender, às vezes você vai no YouTube e você vai encontrar umas aulinhas legais, não vai? Às vezes melhor até do que a aula, não é? Tem muita gente que usa o braile, né, gente? Porque eu sei que muitos alunos usam o braile. Mas, eu vou começar aqui. Eu disse uma vez e estava tudo errado. Então, não ouve o braile, tá? Pergunta para o professor se tiver dúvida. Pode perguntar para o professor, porque ele está livre para isso, né? Para ensinar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que conversar é o melhor meio de como você tem o melhor meio de respostas. Maravilha, Juninha. Gabi, você, Gabi. Eu não tenho dúvida, assim... Gabi, tem um colega do lado. Eu quero ouvir a opinião dos dois. Vamos lá. Eu não tenho dúvida, assim. É só um pensamento mesmo. Eu tinha comentado com a Pro que eu falei para ela que uma mulher pode ficar grávida uma vez a um ano. Um homem pode engravidar várias vezes no ano. Várias vezes no dia, Gabi. Sim, no dia também, ano. Aí a natureza foi desleal, né, Gabi? É. Ela foi desleal nesse sentido. Mas é verdade. Uma boa ideia, né? A mulher a cada nove meses pode engravidar. Se bem que existe uma coisa, Gabi, também, vamos ser muito sinceros contigo. Os primeiros meses de pós-gestação, se a mulher estiver amamentando bem, é muito difícil ela ficar grávida. Os primeiros meses, tá? Então é isso mesmo. A cada ano mesmo. Então acho que é mais ainda a participação do menino, né, Gabi? O menino tem participação nessa discussão grande, né? Porque cada lente que o menino ejacula, cada vez que o menino ejacula, cada vez que o menino solta o esperma, ele solta ali uns trilhões de espermatozoides, né, Gabi? Uns trilhões de espermatozoides. É mais de um trilhão, se eu não me engano. Então, eles têm que estar nessa discussão mesmo. Eles têm que participar dessa discussão. Por falar em espermatozoide, o que acha o seu colega espermatozoide aí do seu lado? Não sei falar muito bem com o sono, mais ou menos. Tem espaço pra te escutar? Tem espaço pra te escutar? O dia que você quiser falar, perguntar, você sente que tem espaço? Sim. Tem? Tem. Maravilha. 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 O Mari, o que você acha disso tudo que a gente tá falando aqui? O que você acha disso tudo que a gente tá falando aqui? Mariana? Libera o teu som, Mariana. Me travou, Mariana. Acho que você não conseguiu liberar o teu som. Mariana está travada. Enquanto Mariana está travada, comenta alguma coisa, Sidney? Gomes, Leal, quem são os dois que estão aí? Não. Nessa janelinha de baixo, você com uma camiseta escrito Space e do seu lado uma adolescente. Vamos lá. Solta o microfone. Isso, vamos lá. Mas acho assim, tipo, na escola tem um pouco mais de... Tem um pouco de espaço, mas também é um pouco desconfortável, vamos dizer. Desculpa, como é que você chama mesmo? Desculpa, é? Igor. Igor, deixa eu fazer uma pergunta direta pra você. Você, nesse assunto, sente mais falta de ouvir mais, aprender mais ou de falar a sua opinião? De ouvir mais. De ouvir mais. O Rayane, você sente nesse assunto que a gente falou, direitos sexuais, reprodutivos, sexualidade, gravidez na adolescência, você sente mais falta de lugar pra falar ou sente mais falta ainda em ouvir mais sobre isso, Rayane? Eu acho que um pouco dos dois, tipo, em equilíbrio. Você que pega a mão, nossa, bem equilibrado mesmo, Rayane? Isso, acho que os dois. Porque tem pessoas que têm dúvida, mas também tem alguma pessoa ali que tem mais experiência, então pode, tipo, auxiliar. Nícolas, você queria falar mais sobre isso ou ouvir mais sobre isso, Nícolas? Ouvir mais. Ouvir mais também. Que legal. Nádia? Eu acho que um pouco dos dois também, equilibrado. Tem uma sala que tem uma moça de branco que está paralisada, me ouvindo, pôs a mão no tórax agora, como se estivesse infartando, que eu não imagino que não seja uma adolescente, e do lado uma adolescente. Elas estão paralisadas. Elas ficaram durante a aula inteira, praticamente numa estátua, até homenageio vocês que conseguiram não se mexer durante a apresentação. Quem está do seu lado é uma adolescente, certo? Eu sou adolescente também. Ah, são duas adolescentes? Tira a máscara, então, para eu ver a cara de vocês. Tira. Ah, duas adolescentes, maravilha. Vocês, me fala de vocês aí, vocês sentem que tem esse espaço, acham que esse assunto é respeitosamente conversado com vocês, sentem falta do quê? E pediriam o quê, já que estamos caminhando para o final dessa gravação, pediriam o quê para nós, adultos, educadores e profissionais de saúde, nesse assunto? É, eu acho que falarem mais sobre o assunto é muito importante, porque... Eu não deixo o saco falar muito disso, não? Vocês não estão cansados de ouvir sobre isso? Não, porque a gente nem escuta direito. Eu acho que ensinar isso é muito importante, ainda mais onde não tem, porque, pelo menos na nossa escola, mal tem ensinamento sobre a orientação sexual, sobre a gravidez na adolescência, esse assunto é bem escondido, vamos dizer assim. Então, falar mais sobre isso e a gente conseguir também dar a nossa opinião, seria bem importante. Legal. Como é que você chama? Gabriela. Gabriela. E do teu lado, quem é que está? Manuela. Manuela, a dupla ela. Fala você, Manuela, então. Não, não tem. Tipo, aqui na escola, comigo falam bastante sobre isso, tantos meus amigos, tantos professores. Você está com o saco cheio de ouvir sobre isso, não está? Não. Não? Deveria falar sobre, não só comigo, sobre a escola inteira mesmo. Legal. Se você fosse, sei lá, prefeita da cidade de São Paulo, e você fosse criar espaços para escutar adolescente, para adolescente poder falar, escutar, principalmente esses grilos de sexualidade, onde você criaria um serviço? Dentro da escola, no McDonald's, na rua, dentro da sua casa, na escola também, é? Maravilha. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente não quer fazer um vídeo muito longo, porque depois as pessoas vão assistir, então a gente está caminhando para o final dessa gravação. Gostei muito de ter falado com vocês, gostei muito de ter trazido esse assunto para vocês, assunto é super grande, eu tentei pegar alguns pedacinhos que eu acho que faz mais sentido para vocês, espero que vocês repercutam isso, que vocês mostrem isso, que vocês divulguem isso, né? Se quiser me procurar depois lá no Instagram, quem tiver Instagram, meu nome é Benito Ebiatra, divulga, fala, acho que a gente vai ter que falar sobre isso. Tem assuntos que são um pouquinho mais incômodos, mas a gente tem que falar, e se a gente fala o assunto fica mais leve, a gente fica mais, a gente já não acha aquele pânico todo, né? Tem gente que já foi chamada, aí já ficou tremendo na hora que foi chamada, falou, ai meu Deus, que assunto, não é nada complicado, é vida, assunto da tua vida, assunto de tanta gente, né? Uns, já repito, alguns de vocês estão num momento de maturidade, outros estão num outro momento de maturidade, mas todo mundo passará por todos esses perrengues aí de decisões, de dúvidas, de preocupações, vão entrar numa discussão, se vai ser legal, se não vai ser legal se envolver, se é legal, se não é legal beijar, se não é legal, não é legal transar, todo mundo vai acabar passando por isso em algum momento, e é legal a gente ter esse espaço de conversa e espaço respeitado. E professores que estão me ouvindo, métres, e não garçons. Garçom a gente entrega a coisa, métre a gente tá junto, assumindo, junto com eles, né? Uma decisão. Júlia levantou a mão, adoro essas mãos levantadas no último minuto, porque é aí que vem a informação mais importante da tarde, Júlia. Você que vai encerrar essa nossa atividade. Diz, Júlia. Na verdade, eu ia perguntar o seu Instagram de novo. Instagram é Benito Ebiatra. Meu nome é Benito Ebiatra. Tudo junto. Ebiatra com H. É Bideusa da Juventude. Ebiatra. Benito Ebiatra. Valeu, Júlia. Agora me diz o que você achou, Júlia, desse papo. Eu achei super interessante. Eu gostei muito. O que você achou, Benito? Miguel. O que você achou, Benito? Diz, Miguel. Foi bem legal. Foi bem concatinho, foi bem interessante. Legal, Miguel. Obrigado. Não quero puxação de saco, não. Quero ver a verdade do seu coração. Mariana, valeu ou era melhor ter ficado na educação física? Não, eu acho que valeu. Eu acho que deu para a gente aproveitar tudo isso para abrir um pouco nossa mente sobre esses assuntos. Porque, de vez em quando, a gente é muito fechado para falar sobre essas coisas. É mesmo? A gente pode pensar em quem a gente confia para falar. A gente pode falar com amigos. A gente vê que as pessoas sentem um pouco de falta na escola. A gente fala sobre isso. Rayane, valeu, Rayane. Não era melhor ter ficado assistindo uma série? Valeu. Eu acho bem legal essa questão de ter assuntos assim para conscientizar outros jovens, falar mais sobre esse assunto e quebrar esse tabu que é um assunto desconfortável. E não é, porque todo mundo passa por isso. Então, foi bem legal. Deixa eu falar uma coisa bem baixinha para você. Só você escuta, Rayane. Aperta mais esse fone no nosso olho. Aperta-se. Aperta. O fone, não, de ouvir, de ouvir. Só para você que eu vou falar, Rayane. Os outros fecham o ouvido. Quando eles me chamaram para falar de tabu, eu falei, que tabu? Que porra de tabu que eu vou falar para eles? Sabe o que é o tabu? O tabu é ter falado sobre isso, sabe? Porque, querendo ou não, o tabu é só de falar sobre isso. Já é um tabu. Legal, Rayane. Prazer conhecer você também. Nádia, valeu, Nádia? Bem, eu achei que valeu sim. Porque as pessoas têm que se aprender isso. E como a Rayane disse, então, disseram, a gente tem que... Todo mundo passa sobre isso na vida. Legal, Nádia. Agora, dupla ela. Ela um e ela dois. Valeu? Vocês estão meio paralisadas aí. Vocês são as que mais tem durinhas aí para assistir. Vocês são as mais firmes de todas. Valeu ou era melhor ter ficado na aula de educação artística? Valeu. Valeu muito. Valeu? Acho que ter falado sobre isso, ainda mais com outras pessoas da nossa faixa etária, ajudou muito, sabe? Eu mais conhecimento, a gente tira dúvida, mais ou menos. Legal. Nicolás, valeu ou era melhor ter assistido o reprise do jogo do Palmeiras? Não, valeu sim, valeu sim. Muita pena. É mesmo, Nicolás? Sim. Está meio contente, Nicolás. Por que você está contente, Nicolás? Não, é só assim mesmo. Legal. E vocês aí, o Igor? Igor? Valeu? Deve estar com cinco, 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 cinco. Valeu. Valeu, então? Então, muito bom. Valeu. Valeu, muito bom. Então, muito obrigado. Ô, Thaís, a Thaís está aí agora. A Thaís está me supervisionando. Eu. Ali. Thaís, gostou, Thaís? Para mim, valeu demais, doutor Benito. Pessoal, todos vocês que estão aqui presentes, né? Como vocês mesmos falaram. Que importante nós falarmos sobre algo que faz parte de todos nós, da vida de todos nós, né? E como o doutor Benito bem destacou, isso é vida, né? Então, não tem por que ser um tabu ou um problema, né? A ser tratado. Faz parte da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Então, foi maravilhoso, né? Poder acompanhar essa conversa aqui com vocês. Como todos vocês sabem, né? Isso depois vai ser publicado e, com certeza, muito mais adolescentes como vocês assistirão, se identificarão com essa conversa. E que também vai oportunizar novos debates. Viu, doutor Benito? Já fica o convite. Eu ia ter que eu falar com ele. Já que vocês foram os escolhidos dessa vez, combina com o teu professor, com o teu orientador agora aí. Fala o seguinte, olha. Uma vez por mês, uma vez a cada, sei lá, quatro semanas, a gente se reúne aqui. Faz uma conversinha, talvez, até mais curta, de 20, 30 minutinhos. E aí, você saindo daqui, vai para a tua sala de aula e faz uma atividade sobre isso com a tua classe. Bota esse tema na tua classe. Então, vocês ficam eleitos, os representantes, um grupo que, a partir de agora, se encontra comigo e com outros profissionais também. E a gente vai pensar com vocês aí, todo mês, uma pequena conversa, um pequeno assunto. E agora, um pouco mais objetivo, um pouco mais prático. Esse é mais filosófico que nós falamos. E aí, vocês saindo daqui, vocês vão lá para a tua sala e falam, Olha, eu que sou a Nádia, a representante da minha série, vai lá e propõe com a tua classe, com o teu professor, uma atividade ou escrita, uma pesquisa, um desenho, uma poesia, alguma coisa assim. E a gente faz aí, ao longo do ano, uns encontros com eles. Junta todo mundo, eles são todos da tarde. Uma sexta-feira, talvez não seja esse horário, seja um pouquinho mais cedo. Mas assim, 20 minutinhos de uma conversa simples, nem que for pelo celular com vocês. Um grupinho, ou um grupo de WhatsApp, olha que legal. Um grupo de WhatsApp com alguns adolescentes. E a gente vai fazendo uma provocação. Uma pequena provocação aí. Vamos pensar, Thaís, e pensa em alguma coisa. Pega o nome dessa garotada também. Vamos sim, nossa. Já temos aqui, pode deixar. Eu gostei desse fone da Rayana. Ainda vou comprar um igual para mim, pois você mostra. Está maravilhoso. Fechou, Thaís? Acho que a Nádia queria falar. Nádia, você quer falar? Ah, você levantou a mão? Bem, eu queria saber onde que essa gravação vai ser publicada. Onde a gravação vai ficar, Thaís, e que manja disso? Nádia, a gravação vai ser publicada somente no dia 23, tá bom? 23 desse mês, a partir das 17 horas, no Facebook, no portal aqui da SME. Então, vocês podem acompanhar isso, né, ao vivo, enfim, em tempo real, na verdade. E nós depois vamos disponibilizar o link para chegar nas escolas de vocês também. Para que depois todos possam ver, tá bom? E aproveitando, né, quando falamos aqui do projeto, né, sou adolescente e agora. A importância hoje dessa conversa, quando falamos em direitos sexuais e direitos reprodutivos, dos adolescentes, justamente a gente reforçar a importância de todos nós, inclusive aqui nós, adolescentes, termos os nossos direitos assegurados. Então, os direitos à educação, cultura, esporte, lazer, saúde. E mais uma vez, reforçando a questão do sou adolescente e agora, e agora que é fundamental que eu tenha acesso à informação, que eu possa ter, né, na verdade, a informação adequada para que assim nós, enquanto população, possamos evitar a disseminação de informações falsas e cair em muitas ciladas, né? E falando em direitos sexuais e reprodutivos, em ciladas como doenças, em ciladas como gravidez precoces, porque isso muda, como o doutor Benito falou lá no início, né? Isso muda o rumo, muitas vezes, do caminho, né, da vida e se é possível a gente planejar, organizar, nada mais importante do que termos a informação para isso. E quando falamos dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, a fundamental importância também da gente compreendê-los enquanto a necessidade de conhecê-los, para assim a gente também poder ter conhecimento e tomar as decisões em relação aos nossos corpos, às nossas vidas. Então, foi um imenso prazer participar dessa roda de conversa aqui com vocês hoje. Nós da SME, da Coordenadoria do CELS, da Divisão de Gestão Democrática e Programas Intersecretariais, estamos imensamente honrados e agradecidos por essa oportunidade de hoje, que com certeza nós sairemos daqui muito mais enriquecidos e motivados a planejar novas ações como essas. Então, doutor Benito, muito obrigada mais uma vez. É um imenso prazer sempre contar com a sua parceria, com a sua participação, e a todos vocês que estão aqui, professores, educadores, as DREs, e aos estudantes em especial, que participaram brilhantemente desse debate, dessa roda de conversa, tratando um assunto tão sério, de uma forma tão leve. E é assim que deve ser, né? Com mais naturalidade possível, para que a gente consiga resolver muitos problemas. Então, muito obrigada, gente. Obrigado a vocês, então. Salva de palmas para vocês. Abre o microfone e bate palma bem alto, para atrapalhar tudo agora. Obrigado, gente. Aê! Aplausos 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 Tchau, pessoal. Aplausos 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 Obrigado.